Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse colar de pérolas, que também pode ser usado como acessório para noiva, como colares, pulseira ou arranjo de cabelo. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais! Vamos precisar de tesoura, alicates de bico fino e bico chato, isqueiro, cola a legítima, nylon eu vou usar o 040, mas vocês podem usar outro também, 035 ou outro que vocês tiverem aí. Fio cabelo de anjo, eu vou usar o 020, mas se vocês tiverem o mais grossinho, pode usar também. Pérola número 8 Pérola número 3 Vou usar esse terminal tips de bolinha Argolinhas E fecho, que eu vou usar o fecho lagosta Vamos precisar de 1,60m do fio cabelo de anjo Como meu fio ele é muito fininho, eu vou usar ele duplo, pra ficar mais resistente Mas se você tiver um fio de 0,30 pra cima, não precisa ser duplo, tá? Eu vou juntar aqui os dois fios então E eu vou torcer esses dois fios juntos, pra eles se tornarem um só, porque o meu fio é bem fininho Lembrando que se o seu fio for mais grosso, não precisa ser duplo Eu vou torcer ele todinho aqui, esse 1,60m, pra ele ficar juntinho assim E já volto com vocês Bom, agora que eu já uni aqui os dois fios, eles se tornaram um só Eu vou juntar aqui as duas pontinhas E vou dobrar ele ao meio Eu vou deixar um espacinho aqui na ponta pra formar o elo inicial do colar Então eu vou juntar aqui as duas pontas e vou torcer Vou torcer esses dois fios juntos até dar mais ou menos 1cm de fio torcido Eu vou torcendo e ele vai ficando assim, ó Já tem um elo ali pronto E agora eu já vou separar os fios pra iniciar colocando as pérolas Então eu vou iniciar com esse fio da parte de cima Eu vou colocar uma pérola número 8 Puxo a pérola até o final, mas deixo um espacinho de mais ou menos 1cm entre a pérola e o fio base pra gente poder torcer esse fio O fio de cima que tá com a pérola, eu dobro ele pro lado assim, ó E aí eu vou começar torcendo a pérola, eu seguro na pérola e torço Vou torcendo até acabar esse espacinho entre o arame e a pérola, ele tem que ficar bem juntinho Observe aqui ó, o arame ele tem que ficar bem juntinho com a pérola Vou torcer só mais um pouquinho Pronto, já tá bem juntinho Olha, agora eu vou juntar os dois fios novamente e vou torcer eles por 1cm Essa é a distância que eu vou deixar entre uma pérola e outra Agora eu vou separar os fios novamente e vou usar esse fio aqui da parte de baixo Vou colocar a pérola número 3 Eu vou usar essas 3 pérolas número 3 juntas pra dar o formato de folha Vou puxar aqui até o final do fio Lembrando de sempre deixar um espacinho de mais ou menos 1cm do fio da base Vou deixar então esse espacinho aqui do fio da base E esse fio aqui de cima eu vou dobrar ele aqui pra baixo Pra poder torcer essas pérolas aqui Então eu vou segurar aqui nas pérolas e vou torcer elas Vou torcendo até o arame ficar bem rente as pérolas Então é só ir girando mesmo, não tem segredo Olha como tá ficando Agora eu vou juntar os dois fios novamente E vou torcer eles juntos pra dar essa distância aí de mais ou menos 1cm Olha, igual essa daqui Esse vai ser o espaço de separação entre uma pérola e outra Torcer mais um pouquinho Olha, já tá bom Agora eu vou pegar esse fio aqui de baixo Esse daqui E vou colocar mais uma pérola Eu vou intercalar essas pérolas número 8 e número 3 E 3 unidades de pérolas de número 3 Mas vocês também podem usar outras contas Pode usar tamanhos variados de pérolas também Que fica bem bacana Então eu vou puxar aqui, olha, essa pérola até o final do fio Vou deixar aqui esse espacinho, olha, de mais ou menos 1cm Pra torcer a pérola Vou dobrar esse fio que tá a pérola pro lado Já tenho aqui 1cm de fio, olha E é esse pedacinho que eu vou torcer Vou deixar ele torcido Então eu seguro na pérola e vou girando Eu vou torcendo até esse espacinho aqui Ela fica bem rente com a pérola Agora eu vou juntar novamente os dois fios E vou torcer os dois juntos E aí Já tenho aqui mais ou menos 1cm torcido E agora eu vou abrir os fios novamente E vou usar agora a parte de cima O fio que tá saindo do lado de cima Pra colocar mais uma pérola número 8 Então esse daqui é o fio que tá saindo na parte de cima Que eu vou usar agora Então sempre intercalando Um fio eu vou usar virado pra cima Outro fio eu vou usar virado pra baixo E sempre deixando 1cm de fio entre as pérolas Ó, coloquei aqui uma pérola número 8 Deixo esse espacinho aqui de 1cm Dobro esse fio que tá com a pérola pro lado E aí sim eu vou começar a torcer, ó Seguro a pérola Prendo aqui, ó Minha mão tá à esquerda Tá prendendo os fios aqui no cantinho E com a minha mão direita eu vou torcer a pérola Tá, vou torcendo Até que você sinta que a pérola ficou bem firme E não haja espaço entre a pérola e o arame O arame fica bem justo na pérola Prontinho Agora eu vou juntar novamente os dois fios E torcer os dois juntos Vou torcendo até dar mais ou menos 1cm Que é a distância que eu tô deixando entre uma pérola e outra Na vez anterior eu usei o fio que tá virado pra baixo Agora eu vou usar esse fio aqui que tá saindo em cima Pra colocar uma pérola Um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, um pra cima E é assim que eu vou seguir até o final Vou colocar então mais uma pérola número 8 Vou deixar um espacinho aqui, olha De 1cm do fio base Desse fio do centro Vou dobrar o fio com a pérola pro lado Vou prender ele aqui com o meu dedo, ó E vou segurar a pérola e ir torcendo Tá vendo que tem um espacinho ali, ó Uma sobra entre a pérola e o fio Eu vou torcendo até que esse espacinho desapareça E esse fio fique bem rente com a pérola, tá vendo, ó Fazer mais um pouquinho E agora eu já posso continuar então Vou juntar os dois fios E torcer os dois juntos Torci novamente por mais 1cm Agora eu vou separar os fios E agora eu vou usar esse fio que tá saindo na parte de baixo Sempre intercalando aqui os lados Agora eu vou colocar aqui embaixo Vou colocar a pérola número 3 agora Puxa até o final Vou deixar aqui um espacinho de 1cm Da distância entre a pérola e o fio base Vou dobrar esse fio com a pérola pro lado Vou segurar ele aqui, olha Com a minha mão esquerda E com a mão direita eu vou torcer essa pérola Vou torcendo até o arame ficar justo na pérola Pronto, assim já tá bom Não precisa forçar muito, tá, pessoal É só ir torcendo mesmo Até que a pérola fique justa Não precisa forçar muito pra não correr risco do fio se romper Agora novamente eu vou juntar os dois fios Pra dar o espaço de 1cm entre uma pérola e outra Agora eu vou separar os fios pra acrescentar mais pérolas Vou intercalando que nem aqui no começo Só que eu fiz com 3, com uma sozinha Agora eu vou usar mais 3 pérolas de número 3 Então o processo é sempre o mesmo Puxo as pérolas até o final Deixo um espacinho de 1cm Dobro o fio que tá com as pérolas pro lado Seguro ele aqui, olha Com a outra mão Com a mão esquerda E agora eu vou segurar as pérolas e ir torcendo Prontinho, deixei aquela bem firme E agora eu já posso juntar os dois fios e torcer eles juntos Prontinho, deixei aquela bem firme Separo os fios novamente E agora eu vou usar o fio que tá saindo na parte de cima Vou colocar uma pérola número 8 Deixar um espacinho aqui de 1cm Dobrar o fio aqui pro lado Segurar a pérola e torcer Vou torcer até ficar firme esse arame aqui com a pérola Eu tô deixando esse espacinho de 1cm Para torcer a pérola Mas vocês podem intercalar também esses tamanhos Vocês podem deixar algumas com 1cm Outras com 2, com 3 Aí ele vai ficar bem bacana também esse efeito Torci os dois fios juntos E agora eu vou separar eles Para acrescentar mais pérolas O processo é o mesmo Eu vou continuar até o final Vou acelerar o vídeo e já volto aqui com vocês E agora eu vou deixar o vídeo Bom pessoal, já repeti o mesmo processo aqui com todas as pérolas Cheguei aqui no final Olha, eu vou fazer o acabamento aqui agora nessa outra ponta Vou juntar aqui os dois fios Vou torcer eles dois juntos Eu vou torcendo então até o final E agora eu vou fazer um elo na ponta Igual eu fiz aqui no começo Essa voltinha aqui, olha Eu vou fazer um igual aqui nessa outra ponta Agora eu vou precisar do alicate de bico redondo Vou posicionar ele aqui, olha Bem no centro do meu alicate E com essa pontinha aqui de cima Eu vou virar ela para baixo, olha Dessa forma E agora eu vou torcer ele em volta dele mesmo E eu vou girando esse fio aqui, olha Até acabar a pontinha dele É só ir torcendo Já formou então ela aqui na pontinha Eu só vou torcer ele mais algumas vezes Para essa pontinha aqui desaparecer E ficar bem rente ao fio Vou usar esse alicate de bico chato Para auxiliar a esconder essa pontinha aqui Prontinho Agora é só ajeitar para elas ficarem alinhadas Peguei uma fita métrica para mostrar aqui para vocês O tamanho que fica esse ramo de pérolas Ele está dando aqui 17,5 cm E é esse tamanho que fica com a quantidade que eu usei de fio cabelo de anjo Que foi 1,60 m, né? Aí a gente tem que dobrar ele ao meio para fazer os dois fios Um virado para cima, outro virado para baixo E ficou dessa forma Se vocês preferirem, pode usar uma quantidade maior para fazer o colar inteiro Aqui eu vou acrescentar um pedaço de fio de nylon em cada lado Eu optei por fazer assim, sem corrente Ou ele só na frente Para dar a impressão de que o colar está flutuando no pescoço Para essa segunda parte eu vou usar fio de nylon Eu vou cortar dois pedaços de uns 18 cm mais ou menos Eu vou usar 10 cm de cada lado Mas eu estou deixando uma margem a mais para fazer os nozinhos Peguei aqui um dos fios que eu cortei Vou fazer alguns nozinhos aqui nessa ponta Vou fazer primeiro um nozinho Puxo Vou fazer mais um nó Dessa vez passando o fio duas vezes pelo centro Puxo bem E agora eu vou fazer mais um nozinho Sempre na mesma altura, tá? Esses nozinhos devem ficar sempre juntos Puxo bem com a ajuda aqui do alicate Para ele não escapar Agora é só cortar o excesso do fio Vou queimar aqui a pontinha com isqueiro E agora eu vou colocar o meu finalizador tips Se atente ao tip A posição que você vai colocar ele Porque ele tem esse lado de fora e esse lado de dentro É esse lado que tem que ficar virado para o nozinho Porque o nozinho vai ficar escondido aqui dentro Ó, passei o fio aqui por esse buraquinho central do tip Vou puxar ele aqui, ó, para o nozinho encostar nele E antes de fechar Vou colocar um pinguinho de cola legítima Para esse nó ficar mais seguro Pronto, agora é só eu dobrar essas duas partes aqui Olha, para elas se encontrarem E fechar o tips Aí o nozinho vai ficar bem escondido dentro dele Posso fechar com a mão mesmo E finalizar com a ajuda do alicate Prontinho, agora já tá bem fechado E o fio já tá saindo bem no centro aqui da parte de baixo do tips Agora eu vou utilizar o alicate de bico redondo Agora eu vou posicionar o alicate aqui na pontinha do tips E vou enrolando esse ferrinho Conforme eu vou enrolando o elo é formado Prontinho, já fez um elo aqui na ponta Eu só vou ajeitar ele aqui com o alicate para ele ficar bem retinho Olha, já tá bem redondinho Agora eu vou fazer o mesmo procedimento nessa outra ponta do fio Mas antes eu já vou colocar o tips Observe atentamente o lado de colocar o tips Porque essa parte que fecha tem que ficar voltado para o nó Tem outros tipos de tips também Inclusive aqueles que fecham pelas laterais Então você não vai se preocupar com essa questão de colocar o lado certo Mas se você for utilizar esse tips igual o meu Tem que se atentar a isso Como eu vou precisar de 10 cm Eu preciso medir aqui para eu saber exatamente onde devo fazer o nó Então eu vou segurar aqui e vou marcar E é aqui que eu vou fazer os meus nozinhos finais Olha, eu vou fazer primeiro um nó simples Deixa eu só conferir aqui Se tem 10 cm certinho Vou só puxar ele um pouquinho mais para cima Pronto Agora eu vou fazer um nó duplo Vou passar o fio duas vezes por dentro do círculo Puxar bem E mais um nó para finalizar Puxo bem Agora é só cortar o excesso de fio Vou queimar a pontinha Passar um pouquinho de cola legítima Para dar mais segurança E o tips que eu já tinha colocado ele aqui Só vou puxar ele para cima e posicionar o nó dentro dele E agora é só fechar Deixa eu pegar o alicate aqui para me auxiliar Prontinho Já está bem fechadinho O fio já está centralizado na parte de baixo Agora eu vou usar o alicate de bico redondo Para fazer a voltinha aqui na ponta E formar um elo Prontinho Esse lado também já está finalizado Os dois lados iguais Só vou conferir aqui se tem mesmo 10 cm Já está certinho E agora eu vou repetir o mesmo processo com o outro fio que eu cortei de 10 cm Vou fazer e já volto com vocês Prontinho Já fiz o mesmo processo com o outro fio também Já estou com os meus dois fios prontos para colocar no colar E agora eu vou iniciar a montagem Vou pegar aqui a parte de ramo de pérolas As argolinhas e o fecho para finalizar Com o alicate eu vou abrir os elos Vou unir as partes então Vou juntar aqui a parte que tem as pérolas com o fio de nylon Coloquei um lado Agora eu vou colocar o outro E agora é só colocar uma argolinha em cada ponta E colocar o fecho E agora é só colocar uma argolinha em cada ponta e colocar o fecho Prontinho Finalizado então o colar Esse fio cabelo de anjo ele é maleável Então você pode moldar ele a seu gosto Pode deixar ele mais arredondado Mais reto Ou mais longo Ao invés de deixar ele mais justo ao pescoço como esse Você também pode colocar uma corrente alongadora Ou se preferir aumentar o tamanho do nylon Ao invés de 10 cm em cada lado Você pode colocar aí 15 cm em cada lado Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de me seguir nas redes sociais Vou deixar o link na descrição do vídeo do meu Instagram Onde eu publico novidades todos os dias Bom pessoal, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu joinha Se inscreva no canal E ative o sininho pra não perder as novidades Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.